Você sabia que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo existe porque foi uma conquista dos arquitetos? E que o CAL tem como missão servir a sociedade? Criado em 2010, o CAL é uma autarquia federal. Bem, podemos dizer que é uma instituição com os seguintes papéis. Orientar o exercício da arquitetura e urbanismo, fiscalizar serviços ilegais, promover a ética profissional e atuar para melhorar a profissão. Em síntese, o CAL trabalha desde a formação do arquiteto, passando pela atuação profissional até os registros de seu histórico, garantindo a qualidade do trabalho e a segurança de todos. O CAL também atua na valorização dos profissionais perante a sociedade. O projeto Mais Arquitetos é um bom exemplo disso, mostrando que arquitetos e arquitetas são agentes transformadores do mundo em que vivemos. Legenda Adriana Zanotto